E aí pessoal, tudo bem? Franz Resenha de mais uma vez. Vamos começar o apartamento aqui, pessoal. Vou dar uma dica para vocês de como iniciar o assentamento do Madeirado. A gente vai estar fazendo aqui a sacada do prédio. Aqui é a sacada, beleza? Sacadinha, né? Que é dar a entrada para a sala, para os parques aqui, para a sacada. Nós estamos usando aqui, pessoal, um piso da Embramaco. O cor chamado da Embramaco, ele dá 62 por 20. 20 por 62. Ele pede uma ração de 20%. Então essa peça aqui a gente já cortou. Vou baixar a câmera aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui, ó. Aqui é o ponto de início, porque aqui é a porta da sala, né? Então aqui é o ponto de início, beleza? Aqui, ó. Essa peça vai começar inteira. Aqui inteira e aqui cortada. A dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. A peça, eu tenho que tirar 20% dela para fazer a amarração. De todas as imaginações que eu sugeri para o cliente, ele escolheu essa amarração um sim ou não. Então todos os recortes ficam do mesmo tamanho. Bom, então tem dois jeitos de fazer isso aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês a peça que foi cortada. Essa peça aqui, ó. É a peça que foi cortada. Esse aqui é o pedaço dela que eu tirei. Certo? Então esse aqui é o pedaço menor. E esse aqui é o pedaço maior. Esse aqui é o pedaço maior. Certo? Isso aqui era uma peça inteira que foi cortada para fazer a amarração. A questão é, por qual peça eu começo a amarração? Pelo pedaço pequeno que eu cortei ou pelo pedaço grande de 80% que ficou para trás? Esse pedaço aqui corresponde a 80% da peça. Esse corresponde a 20%. Então vamos ver qual fica melhor? Ó, vou colocar essa aqui que é a peça maior da amarração. Bom, vamos lá. Então aqui, galera, ó. Aqui, nesse piso aqui, ó. Tá com 80%. Essa tá inteira. Aqui já começa de novo. Amarração aqui os 20%. Certo? Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é essa aqui, ó. Olha como é que fica diferente. Se eu começar com a peça menor, como é que fica diferente? Amarração. Olha como é que a amarração fica bem diferente, tá vendo? Aqui é os 20%. Aqui é a peça inteira, inteira, inteira. O que vocês preferem? Eu, pessoal, para ser sincero mesmo, eu sempre prefiro começar com um pedaço maior. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar a paginação que eu projetei aqui. Eu vou deixar esse piso assim, ó. Uma peça inteira, uma peça de 80%, outra peça inteira. Aí começa tudo de novo. Inteiro, inteiro, inteiro. Mas eu sempre começo com uma peça maior. Porque visualmente falando, pessoal, você vendo uma peça inteira e uma quase inteira é melhor do que uma peça inteira e um recorte pequeno. Então, essa é a dica que eu dou para vocês aqui, ó. Vamos iniciar o assentamento de piso dessa sacada aqui. E depois eu trago mais dicas para vocês também sobre o assentamento em si. Essa mesma técnica de começar com a peça inteira em 80% é a mesma técnica que eu vou usar nesse piso aqui, ó. Dentro dos quartos, dentro dos quartos do apartamento, vai uma peça da Portinari de 1,20. Que é essa aqui, ó. Esse grandão aqui. Essa técnica que eu estou usando naquele da Embramato, também vai ser usado nesse da Portinari. Que é começar com uma peça inteira e você tira 20%, 25% da peça, mas começa com o pedaço maior. Beleza? Fica a dica aí. Se você quiser saber tudo sobre acabamento, para fazer sua própria casa ou para se tornar um azulejista profissional, entra no nosso curso Azulejista. Se inscreve que em dezembro agora, pessoal, temos uma promoção imbatível aí no curso. Então, não perca. Esse é o último mês da promoção. Entre em contato comigo aqui. Na descrição tem meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Eu vou dar um super desconto para você nesse mês de dezembro. Beleza? Pessoal, mais uma vez agradecemos aí. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Os novos comentários estão na nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Obrigado.